Lá em 1997, eu descobri um dos grandes amores da minha vida. Em 1997, a gente estava comemorando 20 anos do lançamento de Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança. E pra celebrar esse aniversário, o tio George decidiu levar para os cinemas novamente os três filmes. Aliás, a continuação também, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Tudo isso como uma forma não apenas de celebrar, não apenas de aproveitar as novas tecnologias, mas também de anunciar a nova trilogia que começou a chegar aos cinemas em 1999. E eu quero falar sobre esse amor agora. Eu sou Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Toda quinta-feira eu publico um vídeo aqui, curtinho, falando sobre a experiência cinematográfica, sobre aquilo que nos faz gostar do cinema, sobre aquilo que a gente mais gosta sobre a sétima arte. E se você está aqui pela primeira vez, eu vou te pedir um favor, é um favor daqueles que não pagam nada, tá bom? Se você for com a minha cara, você faz isso. Se você não for, ah, foda-se, faz também. Inscreve aí no canal, ajuda a gente a bater a meta. Eu não sei qual é a meta, eu não sei quantos inscritos a gente vai ter enquanto a gente está fazendo esse vídeo. Talvez a gente já tenha passado de dois mil, talvez não. Mas caso a gente não tenha passado de dois mil, então a meta é dois mil. Mas se a gente tiver passado de dois mil, a meta é quatro mil, porque a meta é dobrar a meta. A gente é ousado aqui. E só é possível se você, você aí, me ajudar, tá bom? Então deixa só o like. Em 1997, eu era um moleque de 12, 13 anos de idade. E num belo dia, folheando a sete, porque eu era desses, né? Eu era precoce, já com 12 anos, já lia sete. Eu descobri Star Wars. Falei, que porra é essa? Aí perguntei pra minha avó, que porra é essa Guerra das Estrelas? Ela falou, ah, é um filme muito legal, tal. Aí acabou que passou no cinema, a gente não viu. Mas logo depois, adivinha, chegou na locadora. Algo que você aí, de 20, 18, 15 anos de idade, não tem a menor ideia do que que é, né? Crianças. E eu tive muita sorte de escolher as locadoras certas pra ir. E as pessoas falavam muito bem também de Star Wars, quando eu falei, não, eu quero ver. O pessoal, não, chegou aqui a nova edição, tal. Assista. E cara, foi assim que eu comecei a me envolver. Infelizmente eu não pude assistir aos três filmes, né, no cinema. Mas pude sim assistir em casa. E bicho, vou te falar, eu alugava aquelas porra, os três filmes, todo final de semana. E eu assistia praticamente duas vezes cada um deles. O Império Contra-Ataca, mais do que todos. O Império Contra-Ataca, mesmo pra um adolescente de 12, 13 anos de idade, ele tinha alguma coisa especial. Ele tinha alguma coisa envolvente. Que naquela época eu não conseguia entender o que era. Hoje eu entendo, é toda a construção, a questão de flertar ali com a realidade, né, a realidade no sentido do que é sombrio, do que é a quebra do otimismo. Você tem um primeiro episódio que nos dá esperança, e o Império Contra-Ataca é exatamente o corte dessa esperança. Então esse baque, assim, bate legal. A própria revelação, Luke Skywalker, eu sou seu pai. Ficou horrível isso, mas enfim. Tudo isso bate muito, né? Então pra mim ali, como um moleque assistindo esse filme, foi muito especial. E em 1999, já um pouco calejado, já colecionando qualquer revista. E vamos lembrar, tá gente? 1999 não era um ano em que a gente tinha acesso a tanta coisa na internet. Eu, se eu não me engano, eu fui ter computador em 2000, 2001, entrei. Em 1999, minha tia tinha o computador no trabalho dela, e eu pedi pra ela, eu tinha que me arrumar uns negócios de Star Wars, ela ia lá e imprimia os negócios, eu ficava lendo. E era inglês, tá ligado? Então assim, loucura. Mas eu lembro muito de um episódio que aconteceu na véspera ali do lançamento do trailer do Star Wars. Aqui no Brasil, esse trailer foi exibido junto com o Alfaiate do Panamá, um filme com o Daniel Radcliffe, né? O Harry Potter. A real, gente, é que no Brasil, muita gente comprou ingressos pra assistir o Alfaiate do Panamá, assistir ao trailer do Star Wars e ir embora. E eu vou te falar, mano, pra um fã, né, que esperava tanto tempo, assim, pra ter a oportunidade de ver aquela história ali surgindo, é aquele trailer, velho, do episódio 1, Ameaça Fantasma, que tinha lá o letreiro, né? Toda lenda tem um começo, e era tipo na neva dos Gangams. Cara, aquilo ali é, assim, é até hoje um dos trailers que eu mais gosto na vida. E acho que foi também o que acabou construindo esse amor de mais de 20 anos, né? O amor que começou 20 anos atrás, aliás. Então, assim, cara, é muito louco isso, cara, é muito louco. Não sei você, se você é fã de Star Wars, assim como eu, se você for, conta pra gente como que começou a sua história, tá? Como foi ver o primeiro filme de Star Wars no cinema, se você viu a trilogia clássica, se você também foi como eu, começou ali no Ameaça Fantasma, quantas vezes também, né, você foi assistir Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones. Mas, cara, eu acho que O Ataque dos Clones eu assisti sete vezes no cinema. O Vingança do City, acho que foram cinco. Ou Ameaça Fantasma foram cinco. E o Vingança do City, acho que foi menos. Enfim, cara, é... Ser fã de Star Wars é isso. Eu lembro que eu acessava um site que chamava Jedi Mania. Era o principal veículo de informações que a gente tinha sobre Star Wars aqui. Era épico, gente. Era uma época, assim... A primeira época, né, da internet aqui no Brasil. Então a gente tinha um conteúdo raiz, sabe? E era muito legal. Era muito legal ter feito parte disso. Então eu quero saber aí de vocês como começou a sua história com Star Wars e o quanto vocês estão ansiosos pra esse encerramento que vai acontecer daqui a alguns dias. Gente, deixa aí seu recado, tá? Esse foi o vídeo dessa semana. Ainda quero falar mais de Star Wars. Semana que vem eu vou falar mais uma vez sobre isso. E eu vou estar com a mesma roupa mesmo que a gente é assim, tá? A gente é porco. Eu só tomo banho uma vez por ano. Deixa seu like. Se eu chegar a cinco mil inscritos aqui, eu tomo banho. Aí eu começo a trocar de roupa, tá? Então, grande beijo e até a próxima. Locadora, gente. Era um negócio que você ia e tinha um monte de filme e tinha uma pessoa. Tinha o Mestre Jedi da parada. Era o seu guia. Era o seu mestre-oda pessoal, velho. Ele virava pra você e falava esse filme aqui. Assiste esse aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui é ruim. Não, pega esse não. Mas pega esse aqui. Não, pega esse aqui.